O Lua Que saia um dia a fúria desse Vão vir a cara lapidar o sonho Até gerir o som Como querer caetanear o que há de bom Minha agenda é que nem namorada, aparelho de dentes Que a gente não troca, não aluga, não vende, não deixa ninguém usar E não quer ficar longe dela por nem um minuto É, eu tenho que confessar que eu sou viciada, Nicola Nicola, tesouro, em segredos Anos atrás era a coisa mais importante da minha vida Da minha e de todas as meninas, né? É uma coisa típica de menina Até hoje, de vez em quando, eu dou uma olhadinha nessa agenda dos anos anteriores Mas eu acho tudo meio infantil Ou será que a gente que cresce vai ficando mais boba? Agenda, aquela fraga é a cara da dona Um pedacinho de vida, 12 meses pra ser exata Que vai sendo contada e ilustrada todos os dias do ano Tá bom, eu confesso Eu já fui uma das maiores agendomaníacas do planeta Sempre odiei que xeretassem nas minhas agendas Não é legal, como também não é legal sair por aí xeretando as dos outros Então, pra evitar problemas, o melhor é guardar a agenda muito bem guardadinha A minha, eu duvido que ache Sabe aquele caderno de capa dura? Cheio de papelzinho de chiclete, palito de sorvete, guardanapo de papel Fita adesiva de absorvente Conhece mais a alma das minhas filhas do que eu mesmo Claro que já tive curiosidade de ler, mas... Sempre respeito É, eu acho que respeito a privacidade se aprende em casa, é ou não? Minhas irmãs dizem que eu sou muito tímida Tudo bem, sou mesmo, e daí? Ninguém tem nada a ver com isso? Não que eu seja tímida com todo mundo Mas é só ter uma pessoa que eu não conheço por perto que eu fico muda Agora, pior do que muda é cego, né? Já pensou você não poder enxergar nada? Nadinha? Nossa, deve ser tão triste Sou a maior picotadora de revistas que eu conheço Uma coisa que eu detesto é ser apresentada a alguém Odeio apertar a mão das pessoas e dizer Muito prazer, quando não tô tendo nenhum prazer em conhecer Já pensou apertar a mão desse garoto? Cara de tarado Por isso que eu tenho o grilo de andar de ônibus Eu tenho muito mais medo de tarado do que de assalto Freueira é outro negócio que me deixa grilada, não sei porquê Já, padre, eu acho legal Mas legal mesmo deve ser pra alguém que não é tímida Deve ser o máximo falar assim com uma pessoa que você não conhece E tá pinzona de conhecer Nossa, que lindo Se eu não fosse essa idiota que eu sou, eu puxava a conversa com ele O que que tem? Não tem nada de mais uma menina puxar a conversa com um garoto Nessas horas é que eu fico com inveja da Carol Ela não tem desses problemas Ela vai chegando, já vai falando Já pensou, sentando do lado dele e dizendo Poxa, cara, você é lindo aí Poxa, cara, você é lindo O Artuzinho beijou na força Não foi eleita representante de turma Pior, foi eleita representante de turma Não, droga É muito pior que isso, tá? Eu perdi minha agenda dentro da porcaria de um ônibus Você já foi no ponto final do ônibus? Não, ainda não tive tempo de ver isso, não Alguém pode ter achado e entregue ao motorista Então, gente, vamos até lá? A gente faz uma vaquinha, racha um táxi, vamos? É esse aí E agora, o que eu faço? Eu acho que a melhor amiga de uma garota é a sua agenda Porque é a única que a gente pode confiar Pra contar os nossos segredos Agora, imaginar que os nossos segredos mais secretos Caíram na mão de um desconhecido Eu acho que é pior que morrer Acho mesmo E a Natália não viajata por quê? Ela disse que não tá com fome, pai Carol, minha filha, vai chamar sua irmã, por favor Deixa ela, pai A Natália perdeu hoje a agenda dela no ônibus Perdeu? Ué, por que a cara não compra outra? Não existe outra, pai Cada agenda é única, é insubstituível São dias, semanas, meses e meses de entrega Não dá pra comprar outra, não, doutor Paulo É mesmo, filha Puxa, eu não sabia que era tão grave assim Então ela está precisando da assessoria de um especialista Como é que eu posso ajudar você, filha? Eu não sei, pai Eu tô me sentindo nua Tudo que tá escrito ali é outro segredo, super pessoal Claro, claro que é, filha, eu sei, eu sei disso Até as minhas melhores amigas, poxa Elas só vêm em algumas páginas Agora é uma intimidade toda na mão de uma anel Não, filha, calma, fica calma A gente vai conseguir encontrar a sua agenda Pode ficar tranquila que a gente vai conseguir Como, pai? Ah, filha Não sei, mas a gente, a gente dá um jeito Quer dizer, tomara que sim Tem certas horas que eu fico querendo morrer Às vezes eu fico imaginando que eu morri Todo mundo me levando pra uma porcaria de um cemitério Todo mundo à minha volta chorando no meu caixão O chato é que quando a gente morre Eles fazem o que querem com a gente Nossa, nem sei quantos Tom Cruise, Giovanni, Rob Lowe E Mel Gibson tinham na minha agenda Todo dia eu passava no jornalheiro E comprava qualquer revista que tivesse qualquer um deles Ia tudo pra agenda Ai, quem terá achado a minha agenda, meu Deus O ceguinho Ai, tudo que eu escrevi sobre o Marcelinho Minha Nossa Senhora Só que minha agenda não tá escrita em braille Mas tem um ajudante dele Ele pode estar lendo a agenda toda pro ceguinho Eu tô completamente apaixonada pelo Marcelinho Acho que descobri o que é o amor Ele é lindo Eu tenho vontade de ficar beijando ele o dia inteiro O meu maior problema Quer dizer, tirando a Natália no namorar comigo É que eu vivo perdendo as coisas Mas eu nunca me grilo muito por causa disso, não Minha mãe é que fica furiosa Tem nego que perde as coisas E fica anos procurando Eu não entendo Vai ver que é porque ele nunca teve nada que importasse muito pra ele Ela sabe muito bem que a única coisa que importa na minha vida É ela mesma Quando ela não vem à aula Eu fico louco de saudade E naquele dia ela não veio Tchau, Natália Você desgrila, Natália Bola pra frente, sai dessa A vida continua, Natália A gente se vê pela vida, tá? Natália, minha filha Você não foi ao colégio Não, hoje não, pai Tô desestruturada demais Pois eu acho que devia ir sim, senhora Pelo menos se você não aprender nada Você aproveita e sai dessa depressão Depressão, pai Que tá aqui essa metade de mim Outra metade tá por aí Perdida pela cidade Nas mãos de um tarado, de um ceguinho Tá bom Vou ver se eu acho a outra metade da minha filha Me lembro que eu bolei um código pros meus segredos na agenda Por que tanto mistério? Um dia, um colega sequestrou a minha agenda e leu todinha Eu fiquei pé da vida e resolvi me prevenir Inventei um código pra cada letra do alfabeto E eu mesma, às vezes, não entendi o que tinha escrito Mas desde que ninguém também pudesse ler, tudo bem Ai, aquele garoto horroroso não Por favor, ele não Ai, meu Deus, continua o vídeo, gente Quase deixei de ser mais de um milhão de vezes Mas aí na hora, sei lá, não dava certo Tinha uma coisa que sempre atrapalhava A droga do peixe do sutiã Minha mãe fica imaginando o que as garotas pensam Uma vez numa festa, fiquei escondida dentro de um boxe de banheiro Uns 15 minutos pra ouvir a conversa delas Mas não entrou nenhuma menina, porra Parece que a maninha saiu do bode Vai, mãe Vou encontrar a minha agenda agora Você vai encontrar onde? Vou ficar andando o dia inteiro nos ônibus daquela linha E perguntando pras pessoas pra ver se encontraram uma agenda ontem, né? Ah, cai na real, Natália São milhares e milhares de passageiros todos os dias É como catar a tal da agulha no palheiro Você vai sofrer, se desgastar Entre outras, vai, por favor Mas eu tô morrendo por dentro, gente Daqui a pouco eu morro toda Eu tô me sentindo nua, virada pela vez Sem poder fazer nada Os meus segredos mais íntimos, abertos ao público Sabe lá que não tem mais nada teu nessa vida, poxa? Aquela antibótica daquela freira pode ter ficado com a minha agenda Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto